Olá! É sempre uma alegria representar virtualmente o time do voluntariado. Estamos finalizando 2022 com muita esperança e a certeza de que juntos temos a força necessária para transformar vidas por meio da arte, capacitação profissional, educação, esportes, humanização e saúde. Neste ano, retomamos todas as atividades presenciais, além de ampliar o número de atendimentos, conquistar novos parceiros e aumentar o número de atividades do Programa de Paraisópolis, que hoje conta com mais de 90 oficinas socioeducativas e 310 turmas, atendendo 5 mil pessoas por ano. Também levamos os cursos de capacitação profissional para outras unidades, como o Hospital Municipal M. Boimirim. Foi um ano de muitas conquistas, aprendizados e crescimento. Em 2022, ampliamos a nossa atuação para Goiás, patrocinando a nova brinquedoteca do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Ano que vem, também estaremos presentes com o trabalho voluntário. Para encerrar o ano com chave de ouro, distribuímos brinquedos, cestas de Natal e panetones para os beneficiários do Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, creche C e perobeiras, pacientes dos hospitais municipais M. Boimirim, Vila Santa Catarina e Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, além dos moradores das residências terapêuticas administradas pelo Einstein. A equipe do voluntariado agradece e deseja boas festas a todos vocês. Que 2023 seja sinônimo de respeito, amor, esperança e novas conquistas. Continue nos acompanhando e nos vemos no próximo ano com muito trabalho!